Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que altera a lei que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais de luz e gás de igrejas, templos religiosos, Santa Casa de Misericórdia, associações brasileiras beneficientes de reabilitação, a Associação Fluminense de Reabilitação, a Paz e associações Pestalose. O texto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis quer incluir na lei a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, a ANDEF. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Esse projeto nosso corrige e as igrejas agora não vão pagar, serão isentas de novo a não pagar ICMS na conta de luz e de gás porque isso impacta muito no orçamento da igreja. Então o projeto que estava na casa anterior, ele não conseguiu corrigir, esse projeto nosso corrige e dá isenção para as igrejas e quem ganha aqui hoje, quem sai ganhando, são as igrejas e todos os templos religiosos e a ANDEF também. Pode ser criada no Rio a Lei Estadual do Emprego Verde. A proposta da deputada Dani Balbi prevê que o emprego verde seja aquele que contribui para preservar e restaurar o meio ambiente a partir da eficiência do consumo de energia, no controle às emissões de gases do efeito estufa e na proteção e restauração dos ecossistemas. O texto autoriza o governo a promover campanhas semestrais sobre a geração e implementação de empregos verdes em empresas privadas e públicas e cria também o Certificado de Emprego Verde para empresas que tenham pelo menos 10% dos trabalhadores enquadrados na categoria. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. É uma série de iniciativas que contribuem muito para que o Rio de Janeiro possa fomentar emprego e criar soluções criativas para fazer a nossa indústria se movimentar a partir de uma necessidade de defender o clima, sem prejuízo da necessidade de gerar empregos. Já o deputado Brazão quer autorizar o governo a conceder desconto de 25% no IPVA de motocicletas que portarem microcâmeras nos capacetes dos condutores. A ideia é que as imagens capturadas possam auxiliar o poder público nos casos em que haja necessidade de fiscalização ou investigação. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Vai ajudar muito a fiscalizar o nosso estado do Rio de Janeiro, certo? Ajudar através de alguns roubos, furtos, acidentes também nas rodovias, né? Porque eles com essa câmara instalada no capacete vão ajudar, vão conseguir ajudar muito a nossa segurança pública, certo? Estudantes do ensino superior que recebem bolsas de estudos custeadas pelo governo do estado podem ter que prestar, durante o período de duração da bolsa, serviços de divulgação, formação e informação científica e educacional por, no mínimo, duas horas semanais em escolas de educação básica ou fundamental. O governo estadual vai definir outras ações que devem ser feitas pelos estudantes. Em caso de descumprimento das regras, o benefício pode ser suspenso. Ao terminarem os serviços prestados, eles receberão um certificado. O presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, é autor da proposta e ressalta que o objetivo é fazer com que os alunos de educação básica e fundamental despertem o gosto pela área acadêmica e científica a partir dos exemplos dos universitários bolsistas. O projeto recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. E foi votado o projeto do deputado Giovanni Ratinho para instalar berçários e creches nas unidades do Degas e da Polícia Penal para atender os filhos dos agentes de até 6 anos de idade. Esse projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Concessionários que operam em serviços de trens e metrô deverão adotar medidas técnicas, administrativas e educativas para garantir a segurança dos passageiros e a regularidade do tráfego. Para isso, foi votado o projeto que obriga funcionários responsáveis pela segurança destes transportes a comunicarem imediatamente ao Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro casos de acidentes e ocorrências policiais com ou sem vítima fatal. De acordo com a deputada Marta Rocha, autora da proposta, a comunicação vai dar celeridade na resolução dos episódios. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. Durante a CPI dos trens, surgiram muitas questões sobre as condições dos trens, as condições do metrô, a morte em razão de acidentes ferroviários. Então, na verdade, é importante que a gente tenha um programa, já que tanto o trem quanto o metrô são dois tipos de transporte muito importantes para a mobilidade urbana. Cinemas do Estado podem ser obrigados a ter um percentual mínimo de exibição de obras cinematográficas de produção brasileira independente. Com o nome Cota de Tela Estadual, o projeto estipula um cálculo entre número de salas do cinema e o número de filmes. No caso de cinemas com mais de 16 salas, por exemplo, devem ser exibidos no mínimo 24 filmes brasileiros independentes ao longo do ano. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado poderá buscar, junto a Ancine, o cadastro das produtoras brasileiras independentes que podem ser contempladas pela lei. Estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão em plenário. Nós vamos conseguir trazer o Estado do Rio de Janeiro a ser protagonista novamente do audiovisual. O que era no passado tinha perdido há pouco tempo, mas nós vamos voltar a ser o protagonista. E isso vai ter, para quem, para o cinema brasileiro, ter mais tranquilidade de fazer filmes e com a certeza de que vai ter uma cota nos cinemas nossos que a gente possa transmitir esses filmes nacionais. Então, com isso, nós vamos melhorar a cultura e também, com certeza, a questão financeira. Nós vamos gerar emprego e renda. Legenda Adriana Zanotto